E vamos lá, estamos de volta com mais um vídeo, mais um survival, bom então é isso aí galera, estamos aqui com o No One Survived, nice, bom galera, estamos aqui saqueando aqui a região, porque temos alguns probleminhas, né, ó, tem alguns probleminhas acontecendo aqui, né, mano, esse jogo aqui me parece mais hardcore do que eu pensava, bom, pelo menos nessa questão aqui, é, na parte da saúde, cara, tem uma coisa aqui, cara, que eu acho que é meio que exagerada, cara, eu acho que, sei lá, mano, não deveria ter isso não, cara, porque a mentalidade, cara, você só eleva a sua mentalidade, ou seja, é uma espécie de, é igual no Zomboid, cara, é, você só fica mais feliz, alegre, alguma coisa assim, se você ler, se você fumar, essas coisas assim, então, cara, até que pode ter isso no game, não acho muito, não acho que isso seja errado, não, isso é interessante, no Zomboid tem isso aqui, ó, vou até, vou ler aqui, ó, pra poder aumentar aqui embaixo aqui já, ó, mas, cara, a mentalidade, eu acho que devia cair, demorar a cair, né, cara, mano, o negócio aqui é, 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 é rápido, menos espera, você já tá com a mentalidade lá no talo, vamos pegar tudo aqui, porque comida, já vi que aqui também é importante, essa, eles têm que melhorar isso aqui, cara, eu acho, minha opinião, porque é uma busca desenfreada, cara, por, por, por comer, por beber rapidamente, não é, não é, não é aquela coisa mais equilibrada, né, não, você tá sempre buscando o que fazer aqui pra comer e beber rápido, tem que ser rápido, é, quase não, quase não tem tempo pra explorar, nem fazer nada, vem cá, amigo, eu vou te fiar o fincão no bucho, daquele jeito, a ver se não tem nenhum nas minhas costas aqui, né, ainda não me viu, né, agora ele viu, ó, tá sem o bracinho, amigo, vai ficar sem o coco também, isso, ó, esse saco aqui é bom pegar eles, né, porque nenhum item útil encontrado, né, pode ser lixo que você encontra, né, cadê, pode ser lixo, mas, pelo menos eu tô com fome, é, já vou começar a querer ficar com fome já, né, com fome e sede, fome morango aí também, acho que a gente vai ter que fazer refeições completas, igual no zonboid, pra poder melhorar a situação, e eu peguei, não sei como, eu peguei malária de novo, cara, olha ali, ó, o mosquitão aqui, ó, fica em cima aqui, ó, malária, limite resistente reduzido de regeneração, vou ter que tomar esse remédio aqui, ó, remédio gástrico, tá, e depois que acabar esses remédios, esses negócios, como é que vai ficar a história? Aí, amigo, tamo lascado, é, vamos lá, vamos pegar tudo que a gente vai pegar aqui, que eu deixei pra trás, como vocês sabem, eu fiz minha base ali em cima ali, tô fazendo ali, mas tá impossível parar pra mim poder fazer ela só, apenas, eu vou ter que fazer outras coisas, cara. Vamos lá, tem essa casa aqui também, né, vamos lá, comida, e outras coisas importantíssimas, aqui não vai ter comida, não vai ter nada, se a gente vier aqui, eu deixei, já olhei aqui tudo, aqui não tem comida, deixa eu ver aqui, a característica aqui, resistência, habilidades, tecnologia, pote de alumínio, condição, aprendizagem, consumo, tá, caixa de ferramenta, panela, bom, bancada agrícola, máquina textil, bancada de reação química, ah, vamos ter que fazer e seguir tudo aqui, ó, pra poder fazer remédios e essas coisas, ó, e isso aqui, principalmente, coletor de água de chuva, acho que a gente já deveria, deixa eu ver aqui, precisamos de borda, e aqui, estaca de madeira, e a gente volta pra questão aqui, acho que vamos ter que fabricar essas bancadas o mais rápido possível, cara, porque a coisa tá complicada, amigo, tá complicada, tem uma hortinha aqui, mas não tem como pegar nada, ó, coelho ali, ó, vamos atrás dele, ó, e o bicho corre, tá, é, amigo, que é sobrevivência aqui, é hardcore, cara, opa, opa ali, opa ali, opa ali, nice, ainda tem questão ainda de durar um tempo ainda, hein, vamos lá, hein, é, amigos, é você ou eu, o negócio é tenso, vambora, vambora, vambora agora, já precisa de pedra, né, é, amigo, essa mentalidade aqui, cara, eu acho que é a única coisa irritante que tem nesse game, cara, o resto tudo aqui tá nice, cara, é, algumas coisas que são meio que chatas, é, é tolerável, né, mas nessa parte aqui tá meio complicado, amigo, é, claro que isso deixa interessante, mas devia diminuir um pouco isso aqui, cara, tá anoitecendo? Ah, fala sério, não é possível, cara, aqui não vai ter nada, não, já olhei isso aqui tudo, nem precisa olhar isso aqui, eu acho que eu deixei algumas coisas aqui nesse carro, cara, vou dar uma olhada aqui, acho que tem, achar um kit de reparo também, pra poder arrumar ele, nem sei, vamos lá tentar fazer as bancadas que a gente precisa, vamos lá, cadê a faca? É, o jogo é aquela questão, é uma corrida frequente, frenética, contra o recurso, é, pra poder pegar recurso, bom, pegamos fibra aqui, vamos vazar pro barraco, o barraco nosso tá ali em cima, né, acho que eu tenho algumas tábuas ali, a gente tem que fechar isso aqui urgente, cara, opa, 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 vamos molhar tudo aqui, amigo, olha lá, olha só, olha só aqui, saúde, já tá no 14, amigo, negócio é complicado, água, tô com sede já, vou pro saco aqui, em qualquer hora, vou fazer o seguinte, ó, eu não tenho mais água, cara, tem que fazer um coletor de água urgente, cara, ó, ó, vamos beber tudo, não faz diferença mesmo, não vai fazer diferença, guarda isso aqui, não, pedra fica aqui, que eu tenho que fabricar uma bodega ali, cara, mas aqui, guarda, fome, não tô com fome ainda, não, peraí, tô com fome ainda, mas de proteína, é isso também, amigo, é, você tem que comer diversos tipos de, de coisas, carboidrato, é, é, negócio aqui é cabuloso, mano, ó, peguei malária de novo, cara, por que que eu peguei malária, não tô entendendo, acho que tem que fazer as coisas cozidas, cara, ó, vou ter que tomar o remédio de novo, cara, ó, tô falando, tomei o remédio de novo, aí acabou a malária, agora e quando não tiver tomado? é, o negócio é triste aqui, amigo, complicado, tá complicado, hein, tá complicado, ó, é isso aí, vamos ficar todo lascado, amigo, vamos construir aqui, ó, construí, vamos dormir aqui, vinte e duas, dorme até uma, vinte e duas, vinte e três, quatro, vinte e cinco, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, isso, vamos dormir oito horas aqui, e, ó, aqui, ó, vou ficar todo lascado aqui, amigo, saúde, mentalidade, ó, tudo indo pro saco, nossa, amigo, ó, só caindo, ó, o jogo vai ficar tudo cinza, cara, aí, nossa, cara, podia ter, tem esse problema de mentalidade aqui, mas o jogo vai ficar cinza, cara, que irritante pra caramba, cara, ó, e a chuva não para não, cara, tá chovendo é vinte e quatro horas, tá igual no zonboy, lá no, fala nisso, galera, link na descrição, é meu canal do zonboy de lá, amigo, lá sobrevivência hardcore também, amigo, mas lá, zonboy de equilibrado, amigo, vou fazer o seguinte, aí, ó, todo cinza, pra que essa cor cinza aí, cara, coloca um símbolozinho de mentalidade, alguma deficiência, agora fica cinza, chato aí, cara, mas enfim, tá de boa, vamos lá, vamos fazer o que, comer, ó, eu vou ter que, eu vou ter que construir primeiro, pra poder a mentalidade, minha, ó, ó lá, peguei malária de novo, cara, tô lascado, cara, o que eu comer, eu pego malária, se não for cozido, o problema não é isso, cara, se eu pudesse fazer uma fogueira, normalzinha, cara, quer ver, ó, vou tentar craftar aqui, ó, ó, tem essa fogueira aqui, né, peraí, tô vacilando também, deixa eu ver uma coisa, bom, foi o seguinte, vamos craftar aqui, uma, uma fogueira, eu não sei se ela vai funcionar aqui dentro, ah, vai ficar aqui mesmo, vou pegar mais pedra aqui, não para de chover, é chuva pura, de noite, mano, eu peguei pedra, cara, ah, tomei, tem um susto aqui agora, a gente já coloca a carne aqui de uma vez, e a gente já coloca, ah, tem que colocar a panela, tô até me esquecendo, mano, cadê minha panela, cara, ah, lascou, amigo, ah, tá aqui, tomei um susto, cara, coloca a panela aí, aqui é a comida, cara, mano, acabou a comida, ah, tá de cá, ó, é, amigo, o negócio é complicado, vamos lá, vamos lá, tenta fazer o rango aqui, amigo, muito molhado, tô lascado, amigo, tá molhado o negócio, cara, a chuva maldita, cara, vamos ter que fazer isso aqui, não vai ter como, é, deixa eu ver se tá dando muito molhado o galho também, tá, tá dando muito molhado, tô lascado, cara, vamos ter que fazer um, um piso aqui, não vai ter como, um telhado, né, no caso, calma, amigo, nem sei não, é isso aqui, agora, será que eu consigo fazer o teto aqui? vamos ver, ó, agora secou, acho que agora vai dar, hein, ai, ai sim, amigo, tamo como, o problema agora é só a questão aqui da mentalidade, amigo, tamo com sede, acho que é preferível eu morrer aqui, de alguma forma, opa, tem mais comida aqui, tem como eu ter que colocar mais, ó, aí sim, hein, amigo, maravilha, aqui, já tá feito, come, come que o bicho tá pegando, a proteína tá precisando de muita, mano, aqui em cima não cozinha, aqui em cima eu acho que é pratos prontos já, cara, tempo de queima, 60 segundos, a malária tá como ali, daquele jeito, nossa, tudo ficando vermelho aqui, eu vou morrer, será que tem como cozinhar um ovo? Acho que tem como também, hein, bom, eu comi um pedação de carne, e não voltou a proteína muito aqui, cara, olha lá, todo vermelho ainda, então quanto que eu tenho que comer aí pra poder voltar? Nossa, amigo, vamos ver aqui, o que que não tá mostrando aqui, cara? Ah, é o tanto de galho, de queima do, do fogo, cara, eu achei que era a comida, o tanto que ia demorar pra queimar, olha lá, proteína mais 5, nossa, cara, um pedaço de carne, você ganha mais 5 de proteína, cara? Nossa, 5, 10, 15, mano, olha só, isso aqui, olha o tanto de carne que eu vou comer, dá só uma olhada, aqui agora, ó, vou comer, coloco essa batata aqui, esse ovo pra poder fazer aqui, vou comer mais esse aqui, vai dar só 15, cara, olha o pedação que tá na boca do cara, vou comer mais esse aqui, bom, melhorei aqui, mas a sede piorou, tô lascado, nossa, tô todo ferrado, cara, olha aqui, tô com fome, cara, comi um coelho inteiro, tô com fome, quer dizer, metade de um coelho, né, vamos, amigo, vamos, 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 eu peguei malária mesmo, então não vai fazer diferença nenhuma essa porcaria aí, isso, enche o bucho d'água, se limpa aí, pronto, bom, tamo chegando aqui, e é isso aí, ó, bebendo água, já enchemos o bucho, ó, já tá acabando já, ó, tô começando a ficar com sede, mais sede ainda, né, a mentalidade, me parece que ela vai aumentando uns pouco ali, agora, como eu estou com água, e comida mais ou menos, parece que ela vai dando uma subidinha, pega aí, pega aí, aqui foi feito no desespero, mas tá bom, tá de boa, tá de boa, então é isso aí galera, isso aqui foi No One Survival, tamo aqui, na peleja, pelejando aqui, pra aprender aqui, essa questão aqui do, tanto de construção, como de, de, de sobreviver na questão da mentalidade, que é uma das coisas que mais tem pegada aqui no meu gameplay, é, a mentalidade aqui tá meio complicado, né, se tivesse algumas revistas, eu conseguiria ler, tranquilo, bom, a gente já fizemos as paredes aqui, depois a gente vai fazer o teto, e vamos expandir um pouco essa base, pra lá, pra gente tentar uma proteção maior, quando a horda vier, né, bom, então é isso aí galera, a gente fica por aqui, até o próximo vídeo, fui, obrigado por assistir, tamo junto, eu vou fazer o teto, eu vou fazer o teto, eu vou fazer o teto, eu vou fazer o teto,